Dominada com os pés, com as coxas, com os ombros e até com as orelhas. No futebol freestyle é assim, não há limites para o controle da bola. O equilíbrio e principalmente a criatividade dão tom para fazer manobras incríveis. Nessa modalidade esportiva, o praticante movimenta todo o corpo em sintonia com a bola. E ao invés de gols, o principal objetivo do Kei é proporcionar um belo espetáculo. Eduardo Kei é campeão brasileiro do estilo livre de futebol e foi o craque Ronaldinho Gaúcho quem o inspirou a se aventurar no esporte. Comecei a ver o vídeo do Ronaldinho no YouTube e perguntei como ele conseguia fazer. Aí comecei a tentar copiar o que ele fazia e praticando cada vez mais e evoluindo. Você era bom de embaixadinha? Você tinha habilidade com a bola? Ah, só jogar um pouquinho de futebol, mas embaixadinha mesmo eu não sabia fazer. Para aprender embaixadinha demorou uns dois meses. Era uma embaixadinha com o pé, com outro pé e assim foi indo. E até que para quem não tinha nenhuma intimidade com a gorduchinha, ele se tornou craque bem rápido. Ganhei o Red Bull de 2011, é o campeonato brasileiro e são julgados três critérios, criatividade, habilidade e estilo. E ganha quem tiver mais votos. A premiação do campeonato brasileiro foi eu ir para o campeonato mundial. E isso já foi a realização de um sonho. Quais as maiores dificuldades que uma pessoa tem para começar a praticar o freestyle? Acho que é fazer a embaixadinha. Acho que é a dificuldade maior. Essa é a base. Primeiro você tem que pegar a base para poder fazer as manobras mais difíceis. Tem uma manobra que se chama cat. Você joga a bola para cima e pega na bananeira. Que eu achava impossível. Pega na bananeira? No pé de banana mesmo? O que é pegar na bananeira? Eu posso mostrar aqui para você. Pois é. Ele aprendeu a manobra. E quem se divorcia também pode aprender alguma coisa com isso. E é esse o tema da Escola do Amor de hoje. Colocar um ponto final na relação não costuma ser fácil. Mas quando isso acontece, é preciso saber como lidar com as consequências do divórcio. Conversamos com a especialista Suzy Camacho para entender por que o fim de um casamento pode afetar tanto a vida das pessoas. É sempre um momento de desestruturação. Ou seja, há uma mudança total no ritmo de vida das pessoas. Então nós temos uma perda financeira, que é evidente, um patrimônio que acaba sendo dividido. Então as pessoas têm economicamente um choque. Tem a questão do sofrimento mesmo, da sensação de fracasso. Porque ninguém se casa pensando em se separar. Todo mundo que se une tem a sensação de que aquela união será para sempre. Outra coisa que acontece são as mágoas e ressentimentos. Normalmente vem o sentimento de vingança, sabe? De raiva para com o outro, porque não correspondeu àquilo que queria. Existem os filhos que sempre sofrem muito com essa situação. A psicóloga ressalta que as dificuldades de superar são ainda maiores quando um dos cônjuges não quer o divórcio. A pessoa que não optou pela separação vai lutar, sabe? Vai ficar muito em cima, vai ficar às vezes pegajosa, irritante. Às vezes dar escândalo dentro do ambiente da outra pessoa. Tudo isso naquela sensação de que haveria uma volta. E é péssimo. Homens e mulheres reagem de formas diferentes ao fim de um casamento. Algumas pessoas buscam outro parceiro na sequência de uma separação. A pessoa já passa a querer um outro alguém para cobrir aquele vazio, aquele buraco daquela pessoa que partiu, muitas vezes até como vingança inconsciente. Ah, você não me deu valor? Então eu vou ficar com o teu amigo, vou ficar com uma... Isso infelizmente acontece. Para se recuperar de um casamento que não deu certo, são necessários cerca de dois anos. Mas muitos deixam de acreditar no amor após viverem uma relação que fracassou. A gente vê principalmente com as mulheres. A gente vê que ocorre muito isso, por causa de uma decepção com o ex-companheiro. Elas dizem, não quero mais ninguém na vida. E o que a gente sempre orienta em termos psicológicos é assim, ok, agora nesse período realmente você tem que passar por um luto. Porque todo relacionamento que se rompe, nós temos uma perda, temos um sofrimento e temos um luto. É a morte de um sonho, né? Então, aquele período realmente é bom você fazer uma reflexão. É bom você observar sempre assim, onde foi que eu errei. Não ficar só julgando o ex-parceiro ou parceira. O que eu poderia ter feito de maneira diferente? O que eu aprendi com esta relação? Para Suzy Camacho, repensar o casamento é a melhor saída, já que o divórcio deixa marcas muitas vezes irreparáveis. Dentro do possível, utilizem tudo o que vocês puderem para reconstruir. Porque é muito melhor um casamento reconstruído do que você levar a zero, às vezes ser intolerante em certas coisas, em certas atitudes. E depois, o que a gente observa é que se trocou seis por meia dúzia. Porque num outro relacionamento, a gente terá também problemas, a gente também terá divergências, que lógico, podem ser mais graves ou menos graves. Mas dentro do possível, o que a gente sempre recomenda, vamos tentar reestruturar. Ninguém casa pensando em se divorciar, não é mesmo? Mas quando isso acontece, as lições têm de ser aprendidas. Na aula de hoje, vamos saber o que é possível aprender com o divórcio. E há lições para todos, não só para quem é divorciado. Solteiros e casados também prestem bastante atenção. Então é isso daí que eu levo. O diálogo não pode acabar e tem que ceder. O marido que não lava as mãos e a esposa que não gosta que o marido a procure para sexo todos os dias. Essas são apenas algumas questões, entre outras, que vamos responder no programa de hoje. É dia de pergunte aos professores. Chegar da rua e não lavar as mãos. Eu gostaria de saber o que fazer para ele mudar esses atos dele. E no laboratório, ela quer que ele ganhe mais dinheiro ou então vai pedir o divórcio? Você não quer fazer um curso, você não quer melhorar de vida, você não pensa. Você só quer saber que você tem uma esposa e quer que ela passe a cidade junto com você. E eu não aceito isso. Alunos, atenção total, porque a aula de hoje vai arrebentar. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. É um fato que ninguém vai para o altar pensando em se divorciar. Mas, infelizmente, acontece, como acabamos de assistir, as estatísticas são muito altas com respeito ao divórcio. Mas nós não estamos hoje aqui somente para falar com os divorciados, mas também com os solteiros e casados que estão ainda a tempo de aprender e evitar aquele divórcio. Por isso que é bom, né, Renato? Você nem entrou ainda num relacionamento para dar errado. Então, aprenda aí, preste bem atenção, solteiro aí. Então, a questão é que o divorciado tem que saber se perguntar, o que eu aprendi desse casamento, esse relacionamento fracassado? Fracassado. Pessoas inteligentes aprendem até com experiências ruins, não é? É, inclusive, as pessoas, elas tendem a olhar para o fracasso de uma maneira, assim, olhando para quem fez errado, as outras pessoas erraram. Elas têm dificuldade de aprender o que ela fez de errado. E você sabe que no divórcio, sempre os dois erraram. Mesmo que, talvez, um errou mais que o outro, sempre tem o erro de ambos. Então, o nosso programa de hoje, nós queremos focar no seu erro, em que você pode aprender. Porque o que o seu ex não aprendeu ou errou, não vai ajudar você. Você não pode mudar outra pessoa, só pode mudar a você mesmo. Então, focar nos seus erros. Porque uma experiência ruim pode ser boa se você tirar as lições dela. E se você não tirar as lições, o que pode acontecer? Você pode entrar num círculo vicioso, como muitas pessoas que se divorciam, casam de novo, depois divorciam de novo. Por quê? Elas divorciaram no primeiro lugar, no primeiro casamento, por causa dos problemas que não aguentou e não conseguiu resolver. Saiu e entrou em outro relacionamento que veio e trouxe outros problemas. E então, continuou o ciclo. Ou então, pior, tem pessoas que não continuam o ciclo. Elas desistem e elas dizem, não quero mais casamento, acabou, para mim, chega de se casar. Elas colocam a culpa no casamento, enquanto que a culpa está na pessoa. Se você aprender o que você pode fazer para evitar o que deu errado no relacionamento anterior, então, no próximo, você vai poder resolver os problemas. Então, a pergunta que vocês têm que fazer, você que passou por um divórcio, são essas seguintes. O que aprendi com esse divórcio? O que eu vou fazer diferente da próxima vez? Ou o que ainda preciso aprender? Talvez você não aprendeu nada. Se você olha para trás e diz, olha, eu não sei o que eu vou fazer diferente. Então, você tem um problema muito sério. E é para isso que nós vamos, hoje, tratar desse assunto. Não é isso? É, e estamos aqui com a Alexandre, a Zildete e o Rogério, e eles vão nos ajudar a mostrar como é possível aprender com uma experiência ruim. Daqui a pouco, vamos saber um pouco mais de cada um deles. Exatamente. Mas vamos começar respondendo a pergunta da Glória. Eu sou casada há 29 anos e meu marido tem algumas coisas que ele faz que me irritam muito. A mais simples é chegar da rua e não lavar as mãos. Vai pegar nas coisas e eu falo, Magnaldo Macedo, as mãos. E aí ele briga comigo. Eu gostaria de saber o que fazer para ele mudar esses atos dele, porque são 29 anos, né? Ô, Agnaldo Macedo. Não, eu falo, ô, Glória. Sinceramente, 29 anos depois... Fala para a Glória que eu falo para o Agnaldo. 29 anos depois, eu acho que é melhor você desistir de tentar mudá-lo, levar um paninho molhado, talvez, na porta para ele quando ele entrar em casa, não sei. Mas tem coisas, amiga, que não tem jeito. Pois é, o Agnaldo, com certeza, ela falou que essa é uma das pequenas, das mais simples, que irritam, eu imagino as piores. Então, o homem consciente, que não quer ficar causando fricções no relacionamento, ele aprende a fazer pequenos gestos de gentileza pela mulher, para poder manter o espírito, o ambiente, o clima bom em casa. Porque, com certeza, essas irritações, apesar de pequenas, elas causam grandes fricções e momentos difíceis durante o dia todo, talvez até a noite, no momento da intimidade. Então, tenha um pouquinho mais de atenção às reclamações da sua esposa. Mas, realmente, depois de 29 anos... É, se ele não estiver assistindo, né, melhor você, Glória, sabe relevar, porque tem problemas piores que esse, né? Pois é, instalar uma daquelas... Como é que fala? Alcool gel. O álcool gel na entrada da casa, né? Para ele, então, já ali criar o costume de colocar e de limpar as mãos. Bom, mas antes de continuarmos com os nossos convidados aqui do estúdio, eu quero esclarecer uma regra muito importante sobre o tema de hoje, que é focar em si mesmo, esquecer o ex ou a ex. Porque, como já falamos, não adianta a gente voltar atrás e não é um assunto que você vai poder controlar. Então, quando a gente conversar com os nossos convidados, eles vão focar em si mesmos, naquilo que aprenderam com o divórcio, a experiência do divórcio. Mas, antes disso, vamos ver o que as celebridades falam sobre os relacionamentos que estiveram e fracassaram. O término do relacionamento a dois pode significar também o fim do respeito para alguns casais. E, entre os famosos, a questão é ainda pior, já que, em muitos casos, o desabafo se torna público. Nada amigável foram os comentários feitos por Harry Styles, da banda One Direction, e da cantora Taylor Swift, após se separarem. Harry disse que ela era assexuada, enquanto a cantora disse que ele é um bêbado. Outro que se empolgou na hora de falar da ex foi o cantor inglês Seal. Casado com a modelo Aide Clum durante seis anos, e quando anunciaram a separação, ele fez um comentário nada agradável sobre o afé de Aide com segurança. Já o ator Russell Brand e a cantora Katy Perry ficaram casados por apenas 14 meses. E depois que a união terminou, o comediante fez comentários pejorativos a respeito da vida sexual do casal. Comentários e farpas à parte, sem dúvida, o respeito de um pelo outro deve ser mantido em todos os momentos, inclusive, depois da separação. Na dificuldade de mantê-lo, o silêncio é sempre uma boa opção. É, pelo jeito as celebridades não sabem desta regra que nós acabamos de falar aqui, né? Que baixaria? Abaixando o nível e muito improdutivo. Não resolve nada você ficar focando no ex ou na ex, mas sim olhar nos seus próprios erros e ver o que você pode aprender. E é isso que os nossos convidados vão fazer aqui hoje, né? O Rogério, a Zildete e o Alexandre. Vocês têm em comum que são divorciados. Estão aqui para compartilhar as experiências. Começando com a Zildete. Antes de você vir aqui ao palco, Zildete, você nos deu um sumário, um resumo da sua situação. Vamos assistir. Meu nome é Zildete Montiel, tenho 45 anos e eu sou jornalista. Fiquei casada há sete anos. Faz 20 anos que eu estou separada. Eu era muito imatura, eu casei muito nova. A gente não casa para separar. A gente, quando casa, a gente acha que vai ser um conto de fadas. Eu não estava preparada e nem ele. As marcas que ficaram do casamento foram tão fortes, seria muito difícil apagar. Então, Zildete, isso aconteceu há 21 anos atrás. Você já teve bastante tempo para refletir e ver o que aprendeu, né? Casamento não é fácil, né? Eu acho que tem que ter muita submissão, tem que ter muita renúncia. É mais fácil ser feliz do que ter razão. E quando a gente está casado, a gente não percebe isso. Principalmente se você é nova, você acha que você continua sendo aquela menina mimada pelos pais, você pode extrapolar. E não é bem assim. A gente tem que ter outro tipo de atitude. Pensar no outro. Achar o que ele pensa. Se eu falar uma coisa, como ele vai receber essa coisa que eu estou falando? Então, é meio assim, eu acho que é por aí. Você mencionou o fator da idade. Você era muito inexperiente, imatura, tinha uma ideia que não veio a se concretizar no casamento, né? Você diria que, então, isso foi uma falta de preparação. Que as pessoas, antes de casar, precisam se preparar? Claro, tem que se preparar e muito. Mais do que estão fazendo atualmente? Mais, eu acho que a escola do amor, ela é muito necessária. Porque a gente tem que preparar os jovens, os namorados, porque, de repente, eles se veem grávidos e já partem para um casamento com filhos. Então, tudo isso tem que ser muito pensado. Tem que ser planejado. Planejado. Olha, se pelo Renato, se o Renato fosse o presidente no Brasil, todo mundo teria que ter uma licença para casar. É igual carteira de habilitação. Teria que ter uma habilitação, né? Teria que ter uma habilitação para poder ter o direito de casar. Isso é o meu sonho na Renatolândia, né? Só nessa terra que isso aconteceria. Fazer o curso, né? É. Mas eu consigo. Tirar o diploma para casar. Exato. Senão, não teria condições de casar. Eu compro. Porque as pessoas vão no casamento, entram no casamento, sem preparação nenhuma. Porque as pessoas, elas vão, elas se lançam muito pelo que sentem. Então, sentir um amor, sentir uma paixão, quer casar porque acha que aquilo ali vai manter, vai se manter para o resto da vida. E não é assim. Sentimento sobe, desce, sai, volta, né? A paixão é um fogo que arde sem doer. Não é assim que eles falam? Tem até um ditado assim. Eu acho que a paixão é passageira, né? E depois o que fica mesmo é a amizade e a atração. Se ficar, a atração é muito bom. Então, o que você teria feito diferente lá atrás, enquanto estava casada, se tivesse, então, a cabeça que você tem hoje? Eu seria mais calma para resolver as coisas. Pensar duas vezes. Porque a gente ser muito impulsiva não dá muito certo. E recorrer mais a Deus. Eu acho que Deus dá um controle fantástico, desde que o casal siga o mesmo rumo, o mesmo caminho, as mesmas lições que a palavra tem como exemplo para dar na vida da gente. Praticar mais. Eu acho que isso resolveria mais. Buscar uma direção, né? Uma direção. Porque é muito fácil você perder o senso do que está acontecendo e agir no impulso, como você falou. E, às vezes, a coisa não era tão complicada se você tivesse aquela direção. Exatamente. E isso que você falou de ser mais controlado é muito importante também. Porque, às vezes, a outra pessoa até errou. Mas, quando você se descontrola, quando você começa a criticar, a gritar com a pessoa, querendo mudar a pessoa, assim, a força, você só afasta a pessoa ainda mais. Então, a pessoa acaba entrando no ritmo ali. E você acaba perdendo a sua razão. É. Como você falou, o casamento, ele é difícil. Mas, como todas as coisas na vida que são boas, tem o seu preço. Você, por exemplo, pode ganhar muito dinheiro, mas você tem que trabalhar e acordar de manhã, fazer certas coisas no seu trabalho. Não são agradáveis, mas você tem que manter o olho no prêmio, na recompensa lá na frente. É a mesma coisa no casamento. Tem as suas dificuldades, os seus sacrifícios, mas, quando é bem feito, então, a recompensa é muito maior. É a lei da colheita. Se você jogar boas sementes no seu casamento, você vai colher coisas boas. Ok, Zildete, agora indo de um polo a outro. Zildete, que está divorciado há 21 anos, nós temos aqui sentado ao lado dela o Alexandre, que está divorciado há apenas... Seis meses. Seis meses. Você esteve num casamento... De 12 anos. 12 anos juntos. Vamos assistir mais um pouquinho sobre os detalhes da situação do Alexandre, e a gente volta para conversar com ele. Eu me separei há seis meses, acontecendo alguns problemas, principalmente por influência. externa, né? Influência de família, tudo. Acabou um pouquinho de falta de privacidade. E também um pouco da falta de paciência, vamos dizer assim, da minha parte. Muitas vezes de entender que, quando você casa, você realmente ganha toda essa coisa da família, do envolvimento com os familiares, tudo, né? Então, Alexandre, 12 anos de casamento, finalmente você foi quem pediu o divórcio. Foi isso? Sim. Sim, foi isso mesmo. Que é atípico. Normalmente é a mulher... A mulher que acaba chegando e pedindo, né? Então, o que chegou ao ponto do basta que você decidiu dar o fim? Olha, a gente tinha... É aquela coisa, né? É que nem a Zildete comentou. A gente casa, a gente tem aquela ideia de... Vamos ser felizes para sempre, né? A gente tem a nossa vida, o nosso caminho juntos. Vamos tocar. Nós dois não tinha filhos no início, né? Foi três anos antes de aparecer o filho. Terceiros acabam tendo muitos olhos, assim, muitas influências de terceiros, né? E você não consegue tocar a sua vida como deveria ser. Então, muita influência externa, né? Acaba atrapalhando esse caminho dos dois. Você se refere o quê? Aparentes, no caso? Também. Também, né? Então, é... De lado a lado. Não foi uma coisa do lado dela ou só do meu. Foi lado a lado, né? Então, isso daí atrapalha, assim, bastante. Então, quando você chega para estar falando para a pessoa... Eu usei uma simbologia para ela, assim, você é uma casa. Eu bati na tua porta, você não abriu a porta e eu vi a janelinha abrindo e tentei entrar para falar com você pela janela. Você não me escutou, entendeu? Fechou a janela, eu achava a chavinha embaixo do tapete e tentava abrir outra porta por trás. Você não me escutava. Então, eu usei muito disso para ela. Quando foi para acontecer essa separação, eu usei essa simbologia para ela. Você sentiu, em outras palavras, que ela não te entendia? Não havia diálogo? Aconteceu... Começou a partir para esse lado, né? Então, aquela coisa do... A luzinha vai apagando. Quer dizer, você tenta, tenta, tenta e acontece dessa luzinha aí apagando aos poucos. Pensando nessa parte, o que você, olhando para trás, reconhece que poderia ter feito diferente? Olhando agora, com a cabeça mais fria. Um pouquinho mais de paciência. Entender, inclusive, certas influências externas. Entender que quando você casa, vem todo mundo junto. Então, você tem os amigos, você tem a família, você tem... Todo mundo está acompanhando, né? Esse ponto da família é importante porque, às vezes, a gente, antes de casar, não presta muita atenção porque a gente parece estar obcecado com a pessoa, né? É só ela. A gente só vê ela ou ele. Isso mesmo. Mas, como você falou, não vê que tem muitas pessoas ligadas também. Ao redor. Através. E nunca vão se desligar dela. Não vão se desligar. E nunca vão se desligar. E outra coisa é o nível de apego que essa pessoa tem, o tipo de relacionamento. Porque, às vezes, se ela veio de uma família onde todo mundo está lá no fim de semana, é seis horas de almoço, junto ao almoço com a planta. Ela era uma pessoa muito... a família, vamos dizer, era muito centralizada nela. E veio junto. Pois é. Isso é uma análise que tem que ser feita pré-casamento, né? Para ver se você está preparado para conviver, para entrar nesse ritmo de vida, né? No seu caso, isso talvez explodiu na sua cara, digamos assim, depois. Depois. Bem depois, né? Aí você começa a ter esses momentos que você perde um pouco do brilho, né? O diálogo já começa a dar uma baixada. Ou começa a dar às vezes as explodidas aí. Essas coisas de... Momentos de lado a lado dessa explosão, né? O que acontece muito quando tem esse tipo de problema, né? Que a família está muito envolvida na sua família, ele ou ela, né? Começa a criticar a família da outra pessoa. Então, começa a falar mal. E isso é um erro muito grave. Por quê? Você não... Tudo bem que eles estão errando entrar ali, se metendo na sua vida. Estão errando. Mas você não deve falar mal da mãe, do pai, da irmã, porque eles fazem parte da família dela. É uma guerra que você nunca vai ganhar. Exatamente. Então, é uma luta ingrata. Sim. Você não pode entrar nessa luta. E a gente se arrepende por isso, Renato. Porque tem coisas que a gente acaba soltando sem a gente querer soltar. O certo é a pessoa, a filha, né? É ser bem claro, olha, mamãe, papai... Colocar os limites. Eu não quero que vocês falem mal do meu marido, eu não quero ouvir esses tipos de comentário. Se eu for convidar dele, não, então eu não posso ir. Ou seja, a pessoa da família que tem que fazer esses... botar esses limites. Ela tem que ser a embaixatriz, ou ele o embaixador da sua própria família, da sua própria casa. Ou seja, eu estou aqui para defender a minha casa. Mesmo diante dos meus pais, mesmo diante dos meus parentes. Se há qualquer tipo de atrito, diferenças ali, então ele ou a pessoa que pertence àquela família vai colocar os certos limites para que não haja esse tipo de inimizade. Porque realmente isso é um problema clássico que acontece com muitos casais. É o time aqui, né? É o time contra o mundo. Todo mundo está contra vocês, mas vocês têm que ficar juntos. Não pode você estar nesse time e ficar jogando no outro time, não dá certo. Pois é. Que muitos não conseguem fazer, ficam divididos, né? Mas o senhor agrada o meu pai, minha mãe, os agrada o meu marido. Comecei a marcar o gol contra, não dá certo, né? É, fica realmente difícil. Mas tem que saber fazer bem esse equilíbrio aí. Eu vou perguntar para você daqui a pouquinho a sua lição principal. Mas antes disso, vamos responder a Jussara, aqui de São Paulo, que tem uma pergunta para nós. Eu gostaria de saber como que eu faço para me aproximar mais do meu marido. Eu gosto de fazer sexo, mas eu não sinto vontade à noite. Eu fico muito cansada. Beijos, tchau. Direto ao assunto, né? É difícil achar isso para a mulher ir direto ao assunto, né? Bom, ela gosta de fazer sexo, mas à noite não tem vontade. Então é difícil de entender essa daí, Jussara. Talvez ela se refira ao fato que ele quer mais do que ela. Ela falou que não quer, ela não tem vontade todo dia. Eu acho que também, pode ser também erro dele, porque às vezes o homem não faz, ele não conhece o ro, sabe? O ro. O romance. O romance, ele não tem aquela preparação, ele não prepara a mulher. Então muitas mulheres, elas não têm, tipo, o dia todo ele é afastado, não fala com ela. De repente, do nada, ele quer alguma coisa. Aliás, nós vamos fazer um programa somente em cima desse assunto, no sábado que vem, na próxima semana. Mas aqui, para ajudar a Jussara, Jussara, você tem que conversar com o seu marido e entender que, primariamente, o nível de desejo da maioria dos casais, geralmente é diferente. Um quer mais que o outro. Às vezes o homem quer mais, normalmente o homem quer mais, mas às vezes a mulher quer mais do que o homem também. Então tem que haver uma conversa e um acordo entre como que os dois vão tentar se equilibrar nisso. Se você não gosta tanto quanto ele, não sente tanta necessidade quanto a ele, você vai ter que fazer um esforço e, às vezes, entrar no clima, mesmo que você, para você poderia não ter aquela noite. Mas você vai ter que entrar no clima, porque é muito importante para ele. E ele vai ter que entender, às vezes, que você não quer e ele não vai poder impor isso sobre você. Então tem que haver esse equilíbrio. Agora, Jussara, quanto menos você fizer, menos você vai querer. Então, às vezes, mesmo cansada, esquece do cansaço, porque depois você nem lembra dele. Lembra do cansaço, né? É, nem lembra do cansaço. Pois é. E ajude o seu marido a agir de forma que lhe motive mais, lhe encoraje mais, lhe incentive mais a ter vontade também. É questão de conversa. Bom, Alexandre, a sua lição principal até aqui, qual tem sido? Eu sei que é recente, mas o que você tem aprendido que gostaria de fazer diferente ou vai levar com você para um futuro relacionamento? Eu acho que a gente tem que aprender a ceder mais, né? Abaixar um pouco mais a orelhinha na hora que certas coisas acontecem. E de lado a lado, né? Os dois têm que agir dessa forma, né? Acho que a paciência é muito importante. E essa condição de você dar essa oportunidade de abrir a porta da casa e deixar outra pessoa falar é importante também. Ok. Então, é isso daí que eu levo. O diálogo não pode acabar e tem que ceder. Mas é uma lição importante que você está falando a paciência, o ceder mais, o ouvir mais, porque quando passa os ânimos, os ânimos se acalmam e a gente está com a cabeça fria, o que a gente vai pensar? Poxa, podia ter não falado aqui, poderia ter não... De lado a lado, eu estou falando para você, não é só o meu lado, mas de lado a lado, né? Bom, o Rogério está aqui, também foi casado, Rogério, por quatro anos, não é isso? É, foi quatro anos de convivência, tivemos um namoro muito legal e na hora que a gente casou, complicou. Aí que a coisa mudou de figura, né? Vamos saber um pouquinho mais da sua história e a gente vai voltar para saber o que você aprendeu com esse divórcio. Vamos lá. Fiquei casado por quatro anos, fui separado também em torno de uns quatro anos, de 2009 para cá. A separação aconteceu devido a um relacionamento de não entendimento entre as partes, né? A gente não se entendia muito bem. Tentei voltar com ela, fiz terapia. Quando não é para ser, não dá, não tem jeito. Mas eu tentei do fundo do meu coração de todas as maneiras para dar certo e, infelizmente, não teve jeito. A vida tem seu destino, tem seu rumo. Então, Rogério, quatro anos apenas, você responsabiliza o que da sua parte por ter culminado com a separação e o divórcio? Então, Renato, na realidade, a gente acaba... um problema gera outro problema. O que acontece? Eu tentei ser legal no casamento, fazer os gostos dela para poder facilitar a minha vida, né? Não gerar problemas. Então, tentei ser mais bonzinho e acabei me anulando. Ao me anular, a gente vai gerando um efeito dominó lá no futuro, né? Então, vai passando o tempo, a gente vai vendo que a gente vai morrendo aos poucos quando a gente vai se anulando. A gente vai deixando o eu, as nossas vontades para dentro da gente. A gente vai se fechando. E quando vai pôr para fora, já está muito tarde. Vai se desgastando. Fica difícil de você lutar pelo que a gente quer. Então, eu tive que fazer terapia para acabar me encontrando, para acabar achando a maneira de pôr para fora. Então, o que eu aprendi nessa relação foi realmente que a gente tem que sempre tentar em tudo fazer um acordo. Eu faço para você, mas você faz para mim também. Isso não está legal para mim, mas vamos lá. Tudo bem, vamos tentar fazer. Então, sempre tentar fazer um acordo para ficar bom para os dois. Eu não gosto, mas vamos tentar fazer. Você não gosta, mas faz para mim também. Nunca fazer para tentar resolver um problema, senão arruma outro problema. Às vezes a pessoa, no caso a esposa, ela quer tanto as coisas, ela pensa, as coisas têm que ser do jeito dela. E ela não sabe que ela está acabando com a outra pessoa. Isso é um perigo. Porque a outra pessoa, se a pessoa falar, olha, mas eu não acho isso. Não, não interessa o que você acha, é o que eu acho, é isso que eu quero. Muitos maridos, isso é muito comum que você falou. Muitos maridos fazem de tudo para agradar a esposa, porque elas não dão um braço a torcer. Muitas mulheres são muito, como se diz? Inflexíveis, duras. Inflexíveis, principalmente hoje em dia. As mulheres estão muito assim, inflexíveis. E elas estão anulando os homens, sim, infelizmente. Muitos homens, eles, para não criar uma briga, eles se desligam da relação. É, preferem ceder para comprar a paz, né? Só que aí, aí não tem diálogo mais, ela não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Que foi o seu caso. Foi, que é um muro, né? Você, você se escondeu dentro de você. Exatamente. E isso, normalmente, é gerado por um medo. A pessoa, ela, ela tem medo de ser dominado. Ela pensa assim, não, se eu entregar, se eu ceder muito, se eu fizer a vontade do outro, daqui a pouquinho, né? Ele vai estar me controlando. Então, a pessoa, às vezes, por medo daquilo acontecer com ela, ela faz com o outro primeiro. Não, antes dele fazer comigo, eu vou fazer com ele. Ou antes dela fazer comigo, eu vou fazer com ela. E isso vai gerando, como você falou, vários problemas. É, vai gerando um efeito dominói. No final das contas, quando você viu, você já está numa teia de aranha. Você não consegue sair. Fica difícil. Então, realmente, tem que lutar antes disso acontecer. Principalmente no casamento. Casamento é parceria total. É família envolvida. Então, você não pode ficar mais com uma família do que com a outra. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter respeito com uma família, respeito com a outra. Então, não adianta você, vou para a família, aí não vou para a outra. Fica difícil, né? Então, tem que ter um equilíbrio. O certo no relacionamento, quando você casa, você tem que fazer bem para a outra pessoa. Você não pode apagar a outra pessoa. Você tem que adicionar, você tem que acrescentar na vida dela. Então, o Renato tem que ser mais feliz comigo ao lado dele, né? E eu ser mais feliz com ele ao meu lado. Não mais, menos eu, mais apagadinha, sumir, de repente sumir. Porque isso cansa. A pessoa até aguenta por alguns anos, mas ela cansa. Chega uma hora que ele não dá mais. Vai desgastando. Então, Rogério, o que você leva adiante de aprendizado? Você conseguiu superar essa dificuldade que você teve no relacionamento anterior? Sim, superei, sim. Acho que o grande aprendizado é que a gente evolui com o sofrimento. Então, converse muito, é o que eu aprendi. Converse, lute pelo que você acredita. Tanto o homem quanto a mulher. Tem que lutar pelo que acredita. Tudo que é feito em comum, acordo, como parceiros, só tem a dar certo. Quando um lado só cede, fica... É o que eu falei. Uma balança, uma balança fica desequilibrada, a tendência não dá certo. Uma hora ela vai cair, né? A água transborda e acaba indo para o outro lado. Então, o que eu aprendi é que realmente um não pode ceder mais que o outro. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ser os dois lados. O que eu acho errado também é qualquer coisinha, ah, vamos separar. Eu acho que esse tipo de coisa não tem nem que falar, isso não tem nem que verbalizar no casamento. Acho que a cereja em cima do bolo que você falou agora é não mencionar a separação em qualquer momento de intriga, de problema. Porque hoje em dia está tão fácil separar, né? Que aí, ah, vamos separar, e aí já vem outra, já arruma outra. Não é assim. Essa coisa do momento da explosão. O caso é resolver, parar, pensar, brecar na curva. E aprender, né? É isso que a gente está falando. Usar a cabeça. O amor, ele precisa aprender, não só sentir. Sentir é fácil, qualquer pessoa pode sentir. Mas aprender exige que você pare, medite, reflita, analise e então mude o seu comportamento para melhorar e não ficar repetindo os erros. Queremos agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por falar tão abertamente de situações difíceis que muitas pessoas não gostam nem de falar, mas temos que tirar o chapéu para vocês porque eu sei que a ideia é ajudar as pessoas, tá bom? Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Se em 2011 o número de divórcios bateu o recorde, para a nossa alegria o de casamentos também. Foi o ano em que os brasileiros mais se casaram neste século. Legal, né? Mais de um milhão de pessoas, Janata. É, e para todos aqueles que não querem virar uma estatística e sim serem felizes, estar preparado para casar é essencial. Isso quer dizer ser capaz de resolver os problemas que vem junto com a vida dois. E nós mostramos como isso é possível no nosso livro Casamento Blindado. Por isso, se você é casado, noivo ou famoso namorido, seja lá o que for, comece já. Adquira o livro pelo site casamentoblindado.com ou numa das livrarias em todo o país, próxima da sua casa. Mas agora vamos ver como foi o relançamento do livro A Mulher Vê, feito especialmente no Dia Internacional da Mulher. Um carinho, sorrisos, foi assim no Dia Internacional da Mulher. Cristiane Cardoso promoveu em mais de 10 cidades do Brasil eventos especiais para comemorar o dia delas. Em Belo Horizonte, a apresentadora visitou o Centro de Referência à Gestante, onde vivem 48 presas que estão grávidas ou foram mães recentemente. No mesmo dia, Cristiane recebeu 2 mil pessoas numa livraria e autografou o livro A Mulher Vê. Nova Iorque, Cidade do México, Buenos Aires, Lisboa e Joanesburgo também foram surpreendidas com um dia especialmente cor-de-rosa, que contou com o relançamento do livro A Mulher Vê. Aqui em São Paulo, o evento aconteceu na penitenciária feminina Doutora Maria Cardoso de Oliveira. Quase 500 mulheres participaram. Ganharam rosas, chocolates e o livro da Cristiane Cardoso, A Mulher Vê. E quem não quer ser essa mulher que a Cris ensina no livro? Moderna, inteligente, completa. Para a gente que está aqui nesse lugar, encarcerada, né? A gente vê que tem pessoas lá fora que se preocupam com a gente, que querem o nosso bem-estar, que querem ver a gente bem. E eu achei muito bom esse evento, que foi um dia feliz para todo mundo. Soraya estava na primeira fila. Para ela, presa há quase dois anos, um dia como esse aviva ainda mais o sonho da liberdade. Um dia com muita alegria. É bom, né? A gente cuidar de nós mesmas e recebermos assim, sermos bem recebidas acima de tudo. As pessoas serem humildes conosco e simpáticas, isso é muito importante para nós. As mulheres numa unidade masculina, elas são a sua maioria. Elas fazem a visita para os seus maridos, para os filhos, né? Para até os amigos. Nas unidades femininas, os homens abandonam. Nessas horas é que as pessoas têm seus compromissos, vão para os seus compromissos e aí elas realmente, às vezes, percebem também que não tinham tantos amigos lá fora. Mulheres que são o esteio da família. Mulheres que erraram e gostariam de uma nova chance. O passado não importa. O que Cristiane deseja é que, através de seu livro, as mulheres do mundo todo aprendam como se tornar ainda melhores. Foi um dia muito especial. Tanto para quem estava lá, como para mim também. E se você gostaria de adquirir o livro, o livro está disponível em todas as livrarias no Brasil inteiro, tá? Então, a mulher vê, vale a pena. Tanto para você, mulher, como para os maridos também, né, Renato? Exatamente. Os homens que não lerem esse livro, a mulher vê, estão perdendo uma riqueza de informação para entender melhor a cabeça de sua esposa, até mesmo de suas filhas, tá bom? É muito importante que você, homem, se eduque com esse tipo de ensinamento. Eu li o livro, eu posso falar. E muitos homens que leem, eu não sou o único que recomenda a leitura do livro. Agora, vamos responder uma perguntinha que deixaram lá na nossa página do Facebook. Isso. Essa é a caixinha aqui de pergunte aos professores. Suas perguntas estão aqui. Você pode nos perguntar pelo facebook.com.br escola do amor ou pelo e-mail escoladoamor.com. Nós vamos responder aqui uma pergunta. E esta é da Kelly Cristina. Ela diz, ela perguntou pelo facebook. Olá, estou casada há 15 dias e desde quando casei, eu e meu esposo brigamos muito. Já? Os motivos são que, às vezes, não consigo fazer as coisas em casa antes do meio-dia. E ele, às vezes, me trata como se eu fosse filha e não mulher dele. Eu não estou aguentando mais. Já? Mas não está aguentando 15 dias. Realmente, ele não está sendo tolerante, né? Porque a mulher, ela precisa se acostumar com a vida a dois, né? Então, se ele quer que ela aprenda a fazer tudo até o meio-dia, ele tem que esperar um pouquinho, alguns aninhos, né? Porque não é assim em 15 dias que a nova esposa vai aprender. Eu creio que o que deve estar acontecendo é o que é comum com recém-casados. O homem sai da casa da mãe, né? E casa-se e ele quer, na esposa, o que ele tinha da mãe. Então, é o que está acontecendo aqui com ele. Mas não é justo. Não é justo, mas é o natural, é o que acontece. Então, o que eu aconselho, Kelly, que você faça, é que você converse com ele e procure saber o máximo que você pode sobre a mãe dele. Como que é a mãe dele? O que ela fazia? O que ele estava acostumado? Agora, ele também não pode ficar exigindo tudo assim de você. Assim como você olha para ele e também espera dele o que você via no seu pai. Então, vocês têm que conversar sobre as origens, as bagagens de vocês, conforme nós falamos mais no livro também. Agora, vamos a esse casal. Olha só. Eles se conheceram e casaram em apenas cinco meses. Só que agora, ela, a Luísa, está falando em divórcio. Pois é, mas o Edinaldo não concorda e quer mais uma chance. Vamos ajudá-los no laboratório de hoje. Luísa tem 27 anos e Edinaldo 32. Eles namoraram durante cinco meses e se casaram há um ano e meio. Edinaldo quer mais carinho e compreensão, enquanto Luísa já pensa em pôr um ponto final no casamento. Estou frustrada no nosso casamento porque eu não achei que ia ser dessa maneira. Você me prometeu várias coisas, eu acreditei que ia ser de um jeito e hoje é totalmente diferente. Eu queria que você tomasse uma posição como marido, como homem. E eu tinha que ser o marido da história, porque é o que está sendo no momento. Para mim, te dar, você também tem que me ajudar. Você nem quer arrumar um emprego melhor, nem quer ganhar mais. Você falou que de sábado você não trabalha e que é para mim se conformar com a situação. Eu acredito assim, que depois que as conquistas estiverem já estabelecidas, aí você pode descansar sábado, sexta, segunda-feira, mas eu não aceito. Tipo assim, não tem nada, a vida é toda bagunçada e a pessoa se dá a justiça que está no sábado. Quando a gente casou, já tinha casa com tudo pronto. Minha casa era toda amobiliada já, você não precisou comprar nada. Até hoje, um ano, você nunca comprou nada. O que você comprou até hoje foi uma garrafa de café que quebrou, que eu fiquei no seu pé uma semana, tive que comprar, você me deu o dinheiro, entendeu? Porque eu quero de você uma atitude, não é o dinheiro, entendeu? Tem uma esposa, é fácil, claro, a casa está lá pronta, amobiliada. Com tudo dentro, você quer mais o quê? Se tu está reclamando que o meu salário é pouco, imagine pagando o aluguel. Você falou que não aceita a minha ajuda das espécies. Porque o meu coisa de homem é sustentar mais o meu salário. Se eu sair do emprego que eu estou, eu vou ganhar menos, porque eu encontrei esse emprego, para mim eu estou ganhando até bem. Mas para você não estar bem, eu vou fazer o quê? Você não quer fazer um curso, você não quer melhorar de vida, você não pensa, você só quer saber que você tem uma esposa e quer que ela passe a cidade junto com você. E eu não aceito isso. Você quer o quê? Ficar nas minhas costas? Já tem a casa e as coisas tudo prontas. Então você quer que eu vá atrás? Mas o meu dinheiro que eu recebo todo mês, vai aonde? Você fala que não sabe quanto ganha, é muita mentira. Tudo mesmo, mentira não, porque você sabe muito bem que o meu dinheiro fica tudo para gastar naquela casa. Você mesmo já confeceu? E você vê muitas vezes eu pedindo dinheiro, até emprestado para os olhos, para a gente poder sair. Que nem você fala assim, ah, ele nunca me leva para sair, porque quando eu vou te chamar para você sair, eu já até cansei. Ah, eu não vou porque eu vou de ônibus. Porque também é fácil, o cartão de ônibus eu também já tenho, você não paga nem a minha passagem. Então, então... Assim é fácil, você é muito incomodado, você quer ter uma... E também não pode me cobrar para querer sair, porque se eu chamo você para sair, você fala que não vai, porque não vai andar de ônibus. Então, e quando eu aceito, você me leva num lugar que eu não gosto de ir, aí quer que eu escolha o mais barato, sendo que quando a gente se conheceu, era dinheiro sem limite para me gastar. Então, eu era solteiro. E eu não estou querendo digir de você isso agora, não, você me conheceu, eu era assim. Hoje eu não saio mais, eu não como mais fora, não almoço mais fora, eu só como dentro de casa, ainda o que você tem para me dar? Não vem muito falar não que eu dou de melhor para a tua e para o teu filho, que eu compro o que tem de melhor aqui. Mas por conta da sua vontade, né? Se fosse por mim, eu falo, eu ia comprar mais barato, mas não é. Enquanto a gente de brigadinho do mercado, porque você queria comprar as coisas mais inferiores, e eu estou acostumada a comer de outro. Eu me acostumei, que eu ia comprar o que você quer, o mais caro. Você só sabe me ligar cobrando. Não dá um carinho, não dá um amor. Eu quero a tua atenção, eu quero que quando tu chega, tu me note e está ali. Não quero que só venha me notar para me cobrar. Você só vem até a mim quando quer cobrar alguma coisa. Agora também não estou nem indo até você, porque toda vez que eu vou até você é só cobrando. Você quer ser autoritário, você é só do teu jeito. Quando eu falo uma coisa e você não gosta, você é briga. Se tu fala uma coisa e eu falo não para você, é briga. Para você ter essa autoridade toda sobre mim, você no mínimo teria que ser o marido. Tudo é eu, tudo sou eu. Tudo nada. Pô, a janela quebrou, eu esperei você comprar. Claro que você não ia comprar, porque você fala que não tem dinheiro. Eu fui lá e comprei a janela, qual era a sua? Pô, pelo menos ela comprou, eu vou pelo menos, né, colocar. Eu não sei colocar, eu vou pagar alguém, eu vou dar um jeito, entendeu? Eu fui lá, eu paguei a janela, eu fui atrás do pedreiro e coloquei. No começo eu aceitava, eu estou revoltada agora, porque eu não vejo a titude sua. Para mim você está lá porque não tem onde morar. Eu estou sendo muito humilhado nessa relação, você não me trata como marido, você dá mais atenção para as outras pessoas que estão em volta de tu. Eu sou a última pessoa e tu vem dar atenção e quando tu vem me dar atenção é só para cobrar. Eu tento me levantar, você só me põe para baixo, me humilhando. As tuas palavras são mais fortes do que o humor. Mas para mim fazer isso, para mim ter a sensação, você tem que me conquistar. Então, mas como se tu só me humilha? No nosso relacionamento parece que está tudo envolvido dinheiro para você, porque você parece que é material. Só me deixa para baixo. Que ânimo que eu vou ter para me lutar por alguma coisa que tu quer? Então, mas se eu não te vejo assim, como é que eu vou ter vontade? Sendo que eu nem quero mais. Só estou mandando você me tratar melhor. Minha vontade era terminar, né? Eu te falei, entendeu? Para mim, como eu estou aguentando mais, você via a sua vida, que a gente é diferente em tudo, na hora de pensar, você seguir a sua vida e eu tirei um peso nas minhas costas. Porque você não quer ceder. Mas se você chegar para mim, entendeu? Falar assim, não, vou aceitar o que você está me propondo, vou ceder as coisas que estão me falando aqui e agora, você não me fala dia a dia. Eu estou falando a mesma coisa que você ouve todo dia. É só eu e ceder. Entendeu? Porque você que quer. Se você ceder, eu estou disposto a dar a última chance. Só te presto que tu venha me tratar bem, para me poder ceder essas tuas vontades. Estou disposto a continuar com você, porque eu gosto de você. Porque se eu não gostasse, eu nem estaria aqui. Eu estou disposto a levar esse casamento adiante. Pois é, vocês estão percebendo alguma coisa na minha mão? É, isso aqui é uma palmatória. A palmatória. Olha só, depois falam que a gente pega no pé das mulheres, né? Mas eu não vou pegar no seu pé, não, Luísa. Eu só vou falar o que você tem que ouvir e o Agnaldo também. Primeiramente, o que acontece? Os dois se conheceram e em cinco meses estavam casados. Quer dizer, pressa para entrar num relacionamento. Pressa para se comprometer sem conhecer bem a pessoa, sem planejar, sem se programar para o futuro. Ora, vocês esperam o quê? Surpresas. É o que aconteceu no caso de vocês. Você, Luísa, tem a expectativa economicamente falando aqui em cima. Você, ignorando que o homem, quando está na fase da conquista da mulher, ele realmente sai dos meios dele e ele gasta mais do que normalmente. E ele só, no caso do Agnaldo, ele só gastava com ela. Agora, ele tem que pagar todas as contas em casa. Tirou as economias dele, usou o pouco que ele tinha para levá-la, para passear, para, enfim, impressionar, porque afinal ele estava conquistando. Mas, depois do casamento, o dinheiro acabou e agora é só o salário dele. E a sua expectativa agora está frustrada. Quer dizer, quando você entra com pressa numa situação, como diz o ditado, o apressado come cru. Tudo bem, vocês não podem mudar mais isso. Mas eu estou vendo uma repetição desta pressa, porque vocês estão casados há um ano e pouco. E você, Luísa, já está falando em quê? Em divórcio. Em outras palavras, você está dizendo para o Agnaldo, olha, se você não ganhar mais, se você não fizer alguma coisa e trazer mais dinheiro para casa, para dar a vida que eu quero, então não vai ter mais casamento. Quer dizer, você está fazendo uma piada do que se chama casamento. Você está fazendo uma brincadeira de algo muito sério, que é uma aliança, onde duas pessoas devem empenhar a sua palavra, a sua honra. Você não entra no casamento somente para tirar da outra pessoa, mas para contribuir também. E você quer que o seu marido cresça, que ele saia desse emprego, que ele conquiste algo melhor, que ele tire um curso, que ele venha a crescer na vida. Ótimo, excelente. Isso está absolutamente certo em você. Mas não está certo a maneira que você está cobrando isso dele. Colocando toda a responsabilidade em cima dele, como se você não tivesse que fazer nada a respeito. Você está nesse barco, desculpa. Você está nesse barco, Luísa. E o papel da esposa, se ela quer que o marido cresça, é ajudar, é colocar o marido para cima. E você está fazendo o contrário. Você está jogando ele para baixo, fazendo ele se sentir desse tamanho. E nisso ele está certo. Qual o ânimo que um homem humilhado vai ter de se melhorar como gente, como homem, como profissional, para dar dinheiro para uma mulher que não valoriza? Ora, Luísa, acorde. É, você não está merecendo, Luísa. E uma pergunta para você. Se você estivesse sozinha ainda, se fosse só você e o seu filho, você teria tudo isso que você quer? É de se perguntar isso, né? Porque ela casou e agora ela quer uma situação melhor do que ela tinha antes. E ele não está conseguindo dar mais. Mas ele está ajudando a beça, porque ele que paga as contas em casa. O dinheiro, como ele falou, vai todo para casa. Ele gostaria de comprar o mais barato, mas está comprando o mais caro para tentar agradá-la. Eu não sei se ela, só agora, eu creio, Luísa, que só agora você está enxergando o problema. Que talvez nas emoções, na raiva, na frustração, de você ter que pegar e colocar uma janela às vezes, você acaba não enxergando a sua posição, como que você está reagindo. É claro, é bem claro, e eu acredito que todos os alunos da Escola do Amor estão vendo que ele pode estar errado também. Ele está errado também. Mas ele está querendo acertar. Isso, ele está errado porque ele também não olhou o tipo de pessoa com quem ele estava se casando, com as expectativas dela. O erro dele foi esse, de entrar numa canoa furada, os dois entraram numa canoa furada. Essa é a verdade. Mas agora, fazer o quê? Vocês estão casados. O nosso conselho, apesar da decisão ser de vocês, vocês vão fazer o que quiser da vida de vocês. Mas o nosso conselho é o seguinte, casamento é uma coisa séria. Você tem que se empenhar, você tem que lutar. Não é assim, rápido para entrar, rápido para sair, não. Você considera antes de entrar, e se a coisa está difícil, você luta, você batalha, você tenta uma coisa, não deu certo, você tenta outra, você tenta de um lado. Não é simplesmente chegar e dar o ultimato e falar, agora é assim, ou então eu quero o divórcio. Para de falar em divórcio. Se você quer salvar esse relacionamento, então para de dar a possibilidade do divórcio. Sempre vai haver a possibilidade, mas você não precisa jogar isso na cara do seu marido. Porque isso faz ele pensar, poxa, se ela vai divorciar mesmo, então para que eu preciso me esforçar? Fora o papelão que vocês dois estão fazendo diante da criança. porque fica difícil um filho respeitar uma mãe, um pai que não sabem se comportar como mãe e pai, que vivem criticando um ao outro, né? Principalmente você, Luísa, você casou com ele, você trouxe esse homem para dentro de casa que é para ser o pai do seu filho agora. Que foi decisão dela, ela disse que, ah, ele está morando na minha casa, encontrou a casa mobiliada, mas foi você que trouxe ele para casa, Luísa. E você contribuiu também, né? Pois é. Porque só ele contribui financeiramente? Então não ficar jogando isso na cara um do outro. Bom, se vocês querem realmente, se vocês querem, eu creio que vocês vieram ao laboratório, porque existe pelo menos um fiozinho de esperança de querer reatar, de querer salvar esse casamento. Ótimo. Então o que vocês vão ter que fazer se vocês querem resolver esse problema? Você, Luísa, vai ter que diminuir as suas expectativas, pelo menos por enquanto, porque não vai ser assim da noite para o dia que ele vai mudar. Tá? Você vai ter que diminuir as suas expectativas, vai ter que deixar de humilhar o seu marido, deixar de pensar só no que você não tem e vai ter que começar a pensar assim, como que eu, como auxiliadora do meu marido, como esposa do meu marido, posso ajudá-lo a crescer, para que ele venha a ser o homem que eu gostaria que ele fosse? É aí que você vai ter que começar a concentrar suas energias. E você, Edinaldo, falei Aguinaldo, mas Edinaldo, o nome dele. Você, Edinaldo, se você quiser manter esse casamento, você entrou nesse barco, você vai ter que lutar agora, para não afundar. E isso significa que você vai ter que procurar melhorar como homem. Você tem as suas expectativas muito mais baixas do que as dela, mas você casou com ela, então agora você vai ter que tentar lutar, melhorar o seu trabalho, a sua profissão, a sua renda, para poder, então, pelo menos trazer um pouquinho daquilo que ela espera. é uma questão fundamental para ela. Então, você vai ter que tentar também melhorar nesse ponto. É, mas não fica assim, pedindo emprestado para levar ela para sair, não. Não fica implorando, atenção, não. Viva na realidade, não vai entrar em dívida. Você tem que ver o seu valor também como homem. Se ela, por exemplo, não quiser fazer o que a gente está sugerindo aqui, você tem que se valorizar também. Você não pode deixar outra pessoa desvalorizar você, tirar todo o seu respeito de homem, porque senão fica difícil, até para, se eles não ficarem juntos, para os próximos relacionamentos. Exato. E é isso que acontece. É como nós falamos no programa aqui hoje. Se não aprendem de um relacionamento, partem para outro e continuam o ciclo vicioso. Bom, eu espero que vocês assistam. Esse conselho vai para o R7, vocês podem assistir novamente e aprendam a lição de uma vez por todas. Agora vamos à ferramenta de hoje, que tem um pouco a ver. A ferramenta de hoje é de prevenção e vem da sabedoria de Benjamin Franklin, aquele americano que, além de cientista e um dos patriarcas dos Estados Unidos, também mostrou que entendia muito de casamento. Tanto que ele disse esta frase, preste atenção, ele disse, mantém os olhos bem abertos antes de se casar e meio fechados depois. Uma sabedoria muito interessante, até cômica, mas faz todo o sentido. Por quê? Porque antes de você casar, você tem que ficar com os olhos abertos. Porque muitas vezes as pessoas, como a gente viu hoje, no caso dos divorciados, a pessoa, ela entra no casamento totalmente despreparada, não viu os sinais e lá na frente ela vai ver que não era aquilo que ela esperava. É, normalmente, a pessoa, quando ela entra pelas emoções, pelos sentimentos somente, uma atração, uma coisa gostosa, você gosta de estar com aquela pessoa e você entra no relacionamento com ela, você não está de olhos abertos. Por quê? Porque você só está indo pelo que você sente. E o importante é você saber um pouco mais. Não é que você vai deixar de sentir, mas é importante saber quem é aquela pessoa, como é que ela é em casa, como é que é a família dela, qual a visão dessa pessoa, o que ela quer da vida. Ela quer crescer também como você financeiramente? Quer dizer, tem até aquela frase que dizem, o amor é cego. Eu discordo. O amor não é cego coisa nenhuma. O amor inteligente vê muito bem e nem precisa de óculos, porque ele está sempre prestando atenção, usando a cabeça, a inteligência e não se deixando levar pelas emoções. Então, isso é o que previne muitos problemas lá na frente. Agora, nem tudo você consegue ver e por isso ele diz, depois do casamento, você tem que manter os olhos meio fechados. Quer dizer, fingir que não vê. Certas coisas você tem que relevar, não fazer questão de certas picuinhas. mas o casamento é um treinamento para você ter tolerância, paciência, entender que assim como você, aquele ser humano, tem defeitos, tem falhas e você tem que aprender a tolerar se é que você quer levar esse casamento para muito tempo. Agora, meio fechado, quer dizer, não é fechado totalmente. Totalmente fechado. Ou seja, tem coisas que você não pode aceitar, tem os seus limites. Você tem que ver o que faz mal para a relação de vocês. Mas fica aí uma ferramenta de prevenção. Antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar, meios fechados. Vai ajudar bastante. E olha quem mandou um e-mail para a gente essa semana. Olha que legal. Ele respondeu, Renato. Adivinha quem? É o Rô. O Rô nos escreveu e ele diz assim, Olá, Cristiane e Renato. Estou com a passagem comprada, voltando para o Brasil e muito feliz de ser o novo integrante da equipe da Escola do Amor. Tenho dicas incríveis para os casais. Vamos colocar o romance no ar. E em prática, me aguardem. Na próxima aula, tem uma surpresinha para todos aí. Mas, enquanto não chego, que tal uma dica simples e bem fácil para qualquer casal praticar? Olha só a dica do Rô. Ele diz, Que tal escrever uma carta sobre as cinco qualidades que mais lhe encantam um no outro e enviar por correio essa semana? Moda antiga, hein? Correio ainda existe, sim, gente. E-mail ainda não se compara a cartas escritas à mão, diz o Rô. Então, quem quiser compartilhar comigo, suas cartas podem enviar por e-mail. Anotem aí o endereço do e-mail do Rô. É dicadurô.r7.com Dicadurô.r7.com Um abraço e até breve. Assinado o Rô. E ele diz, PS, Paris continua linda. A cidade do romance. Pois é, mas... Então, não esqueçam, na próxima aula, tem a estreia da Dica do Rô aqui na Escola do Amor. Tá bom? Momento de recapitular a aula de hoje. Não fale mal do seu ex, pois os dois erraram. Se você não reconhece seus erros, é porque ainda não aprendeu nada e é bem provável que continuará a errar nos próximos relacionamentos. Aprenda a tirar lições de experiências ruins de relações anteriores, para que no próximo relacionamento você possa evitá-las. Comece aprendendo com você mesmo. Existem certos jeitos pessoais que fazem mal à relação e que precisam ser sacrificados para você se ajustar a um relacionamento feliz e duradouro. E mantenha os olhos bem abertos durante o namoro e meio fechados após o casamento. Quem não consegue relevar pequenas picuinhas, não consegue ter paz em nenhum relacionamento. E mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim. Na próxima semana, você vai ver aqui. Eles só pensam naquilo. E elas? Será que pensam no quê? Como os homens e mulheres encaram o sexo no relacionamento? O sexo é 100% da base, né? Se for bom, com certeza o resto fica melhor ainda. E quais as cinco coisas que um solteiro deve fazer? Não perca no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.